Conrado Rossi perguntou, pergunta pra quem é o que ela mais gosta de fazer na cama? Cara, eu tenho alguns fetiches, tá? Eu gosto muito quando o cara me pega por trás, assim, de ele ir aqui atrás de mim e dar um cheiro no cangote da negra. Arrepia tudo. Quando ele pega assim no bico, tipo, ele tá aqui atrás, pega no bico, aí vem beijando aqui, assim, adoro isso. E gosto muito de fazer um oral com cigarro. Smoking Fishings. What? Adoro, adoro, adoro. O quê? Eu, parece que, eu não sei, baixa outra pessoa em mim, assim, eu me transformo. Oral? Ah, de pegar um e tal, adoro. Não sou uma fumante assíduo, mas às vezes eu pergunto porque eu me excito no encontro e eu sempre ando na bolsa. Eu, tipo assim, eu fico o dia inteiro, eu não fumo em casa, mas se eu tenho um encontro marcado, eu sempre deixo... É igual camisinha, tem a camisinha e tem o maço de cigarro. Eu tenho tesão de estourar as duas bolinhas do cigarro, que tem sabor que eu não acho fedido, não acho... Porque eu não sou uma fumante. O que é uma bolinha de um cigarro? Tem uns cigarros que eles são com sabor mentolado e tal. Aí, o meu tesão no encontro com a pessoa, a música segue se rolando. E quando a gente começa a se pegar, aí eu tenho uma palavra que ela é um gatilho, assim, eu falo, eu posso abusar de você? Ô louco! Ô louco! Quando eu pergunto isso, eu já boto, eu falo assim, mozão, aí eu já ajeito o travesseiro no meio da cama, eu falo, deita aqui, fica aqui, ó, deita aqui, porque eu quero que você veja tudo muito bem. Aí eu me posiciono, eu pego... E eu tenho uma música, eu tenho duas músicas que elas são gatilho pra esse momento que eu tenho muito tesão... Cara, eu fico melada só de fazer isso. Mas não é todo mundo que gosta do cheiro de cigarro, bababá, bebê, bebê, então... Não é prioridade, prioridade pra mim é o encontro com a pessoa, né? É a companhia. Isso é apenas um fetiche que eu tenho e eu gosto muito quando me dão liberdade pra fazer isso no encontro. Então, são umas coisas que realmente me dão muito tesão de fazer no encontro. É solto... Cara, eu vou até o final soltando fumaça, eu volto, faço bolinha no pau, faço bolinha de fumaça no pau. Eu não, eu detesto o cigarro, assim, abomino mesmo, mas eu gosto de fumaça. É bem difícil, é bem difícil. Então, por exemplo, eu tenho aqueles, né, como é que se fala? Que é eletrônico. Ah, um vape. Isso, o vape. Eu tinha, o que que acontece? Esse vape eu também andava e, apesar de eu não gostar muito do vape, porque quando eu puxo assim, aí vem muita fumaça, eu às vezes me engasgo, aí eu acho que não é ficar tão sexy. Me atrapalha um pouco. O cigarro, eu acho que eu consigo controlar um pouquinho da fumaça, só puxar a fumaça pra fazer. Porque esse é o meu tesão. É de tá com o pau babando ali, com fumaça junto, sabe, deixar aquela coisa bem molhada, envolvendo. Ai, desculpa, não tô descrevendo muito. Tá ótimo, tá ótimo. O público deve estar adorando, cara. O público deve estar adorando. Então, eu curto muito aquela pegada de encarar no olho, enquanto ele tá vendo o que eu tô fazendo. Ele deixar a pessoa confusa, se olha pro meu rabo, ou se olha pra toda a encenação. Tipo, eu gosto muito disso. Tipo, eu gosto muito disso.